Olá pessoal, posso fazer uma pergunta bem básica pra vocês? Vocês sabem quem é Tom Cruise? Ah, com certeza vocês sabem. Mas vocês sabem que ele está sendo cotado para aparecer no futuro longa-metragem da Marvel Studios Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Não? Então vem comigo que eu vou te contar agora. Pois é galera, há algumas semanas foi relatado que o Tom Cruise poderia fazer uma breve participação como o Homem de Ferro o Tony Stark em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E parece que isso está sim, prestes a se confirmar No canal do Youtube da jornalista Gracie Handelf Ela divulgou que as negociações entre a Marvel Studios e o Tom Cruise já estão sendo finalizadas Handelf disse que o próprio Kevin Feige, o diretor criativo do estúdio está fazendo de tudo para isso acontecer Abre aspas Kevin Feige está trabalhando duro para conseguir Tom Cruise Algumas fontes já me disseram que ele está empolgadíssimo com a ideia e isso é emocionante, garantiu ela Ela também revelou que a Marvel quer construir um multiverso que possa bater de frente com os futuros projetos da DC Comics e o Homem de Ferro é apenas o primeiro de muitos heróis que terão outras versões Abre aspas Kevin Feige quer explodir o multiverso da DC e o futuro filme The Flash Fica sabendo que Doutor Estranho 2 vai abrir esse caminho Posso confirmar isso por meio de minhas fontes E Kevin Feige quer que outros atores interpretem versões diferentes dos membros dos Vingadores Enfim, por enquanto não há nenhum indício de que isso seja uma informação verdadeira Mas vale lembrar que Handelf trouxe informações privilegiadas sobre o Snyder Cut de Liga da Justiça e que realmente se provaram verdadeiras Se isso realmente acontecer, caso o acordo seja finalizado o Tom Cruise será o Homem de Ferro de uma realidade alternativa já que vários delas serão apresentadas na sequência e essa cena será apenas uma referência de quando ele foi cotado para dar a vida ao Tony Stark na década de 1990 E aí galera, o que vocês acharam dessas notícias? O que vocês acham de ver o Tom Cruise como Tony Stark o Homem de Ferro de outra realidade no filme do Doutor Estranho? Deixe seu palpite aí embaixo Eu quero muito saber a opinião de vocês Também deixe seu like caso vocês tenham gostado desse vídeo E se inscreva no canal se você for novo por aqui, ok? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou, até a próxima e fui! Javes, abaixe a agulha Javes, abaixa a agulha But it is to sing a singing song tonight